As estatísticas provavelmente não irão dominar as notícias nesta quinta-feira, mas alguns anúncios podem movimentar os mercados. À 1h30 da tarde, hora de Greenwich, teremos as atualizações semanais dos pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos. Os pedidos iniciais subiram em 7 mil na semana que terminou em 29 de outubro, enquanto os pedidos contínuos caíram em 14 mil na semana que terminou em 22 de outubro. O índice de preços de casas novas do Canadá de setembro sai neste mesmo horário. Os preços de casas continuaram a subir em agosto, mas há um ritmo mais lento que o aumento de 0,4% do mês anterior. O balanço orçamental federal dos Estados Unidos de outubro sai às 7. Houve superávit no orçamento de setembro, mas foi mais baixo que o superávit de R$ 91,1 bilhões do ano passado. O índice de performance de manufatura da Nova Zelândia de outubro segue às 9h30. O índice ganhou 2,2 pontos em setembro, subindo para o maior nível em quase dois anos. O índice de preços de alimentos da Nova Zelândia de outubro sai às 9h45. Os preços de alimentos diminuíram em setembro, revertendo parcialmente o aumento de 1,3% do mês anterior. O índice de preços ao produtor do Japão de outubro sai às 11h50. O índice tem caído em uma base anual pelos últimos 18 meses. O índice das indústrias terciárias do Japão de setembro encerra a agenda às 4h30 da manhã. O índice permaneceu inalterado em agosto, contrariando as expectativas de uma queda de 0,2%. Eu sou Jack Everett e você assistiu ao Economy Calendar de quinta-feira, 10 de novembro. Voltaremos com o resumo dos anúncios de sexta-feira. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho